Calma não é só, somos os Rainbow Friends Ainda tem várias curas pra te assustar Meu nome é verde, ou pode me chamar de green Tô andando pura Eu te convido para a Woodward Aqui a diversão não tem fim Eu sei que eu posso até ser fofinho Mas quando eu me enverto vai correr de mim Depois que chegar vamos ser divertido Meu friends vai te animar, grado que eu tô por aí E se eu te ver, eu vou te pegar Desafiado por mim vai ser alimentado Vai deixar minha barriga cheia Ainda bem que eu não enxergo assim Eu não vou ver sua cara O Rainbow Friends cresceu Você tem seu braço em jogo e eu não E mesmo assim eu faço mais força Que você perdeu, percebeu que dá rima Eu não game, eu taco o terror Pergunta lá pra galera Eu sou o Orange, cheguei Não vai ganhar meu chapa Sou o amigo mais veloz Eu quero ver tu escapar Cuidado com minha linha Não fica no meu caminho A minha maldade é grande mesmo Eu sendo pequenininho Botão me desse estiloso E é por isso que eu não troco só com o olho Eu já consigo te achar antes de você pegar os blocos Da primeira noite Tu pode até passar Minha parede Quem mandou coletar as comidas Tu fez eu me despertar Vou tá lá no meu covil Pode me alimentar Não, eu não sou as lagartixas da sua janela Eu vou atrás de você e vou mordendo a... Vai ser um show muito legal Na praça você vai ser o miocrata Eu te devorando vai ser a atenção principal Eu já tô virando o maioral Jogar essa história todo mundo quer Pronto minha rima chegou no final Pra finalizar seguro de piscar Nossa que assust...